Você sempre é titular, aqui ou em outro pó Não sabia tá faltando, mas mandou um curió Porque cantando a meu lado, são os dois de um jeito só Sem Valdir e seu Gogol e a desconfiança gera Mesmo que o substituto seja um gênio ou uma fera O povo só se conforma quando ganha o que espera Mas o povo considera e sei que ninguém lhe condena Quem viria era um rião, aí mandaram merena Que pra sangar minhas veias a diferença é pequena Gente que se não se aliena, quer cantoria bem feita Sai Valdir, entra em Vanildo, mas muita gente rejeita Que a propaganda enganosa tem que ser muito mal feita Mas sei que o povo lhe aceita só porque você é moderno Está na lista do mundo e nas páginas do meu caderno Jesus não pôde chegar, mas mandou o Pai Eterno Hoje eu sou o subalterno da sua perspectiva Vou virar mocho calado perante uma patativa Quem vem assumindo a vaga não pode ter voz ativa Seu direito ninguém priva, sua bondade se encerra Sua cordialidade está plantada na terra O saudado não quis vir e um capitão foi à guerra Mas muita gente se aferra ao convite inicial Mesmo que eu cante melhor o povo quer outro igual Que um remendo não imita o tecido original Não é o falso metal que desgraça os minerais E na troca dos cantadores chegou um com mais cartaz Infelizmente o meu lombo é quem vai padecer mais Como profissionais da cantoria e da troca Cada qual tapando o rombo Vamos ver se o povo aprova Quem vem escutar Valdir e aceitar o Vila Nova Seu nome ninguém reprova Me desculpe camarada Se o outro não pôde vir Você pegou a estrada Mas nas cargas dos volumes A minha está mais pesada Pesando igual tonelada Vamos ter que dividir Para um lado não cadê E uma banda não cair Para o povo não ter saudade Da cantiga de Valdir Eu tenho que reagir Para enfrentar meu parceiro Eu pensei que era Valdir Com medo do companheiro E só que o feitiço virou Pra cima do feiticeiro Você vai cantar ligeiro Com muito mais gabarito Valdir é muito mais moço E muito mais erudito Eu canto muito mais feio E Valdir canta mais bonito Não é a força do grito Nem o ponteio do dedo Não é a voz da garganta Não é cantiga e segredo É o tamanho do verso Que o seu faz muito mais medo Você no papel de aedo Não vai nem ver ter suor Que quem derrota soldado Pode enfrentar o major E na troca dos dois poetas Você levou a melhor Entre maior e menor Em você tenho mais fé Que por sinal seu andor Já viveu na minha séia Agora a causa é perdida Vamos ver Deus por quem é Entre o mago e o pajé E sobra média e unidade A favor de Sebastião Tem comigo uma trindade Que é tempo de arte E a doença e a inade Estou em pé de aldade Que você me apareceu Você não é o meu tipo Eu também não sou o seu Você cante do seu jeito Que eu vou cantar do meu Se o convite apareceu O satisfeito a gente faz Se Valdir está viajando Porém mantém o cartaz Eu para honrar seu nome E o sacrifício é demais Você minutos atrás Por um sinal de respeito Disse que tinha ganhado Eu meditei e aceito Que nas trocas dos colegas O meu lado é mais perfeito Tenho que ganhar De um jeito que não pareça A favor Ele enfrenta de uma maneira Que não imite rancor Pra ninguém sair dizendo Valdir é mais cantador Você me faça um favor Nós vamos cantar a fim Se eu ficar muito adiante Você não acha ruim E que se eu ficar muito atrás Você espera por mim Vamos colher do jardim E as flores que estão surgindo E receber das estrelas Os raios que vão caindo Pra ninguém ficar dizendo Valdir devia ter vindo A noite está se abrindo No eterno interplanetário O juiz entrou em óbito De um mundo imaginário Aonde as coisas de Deus Me fizeram de operário Nós vamos vencer um páreo De saudade e de complões Alcançar os alcantins E penetrar nos platões Pra o povo não declarar Valdidal em todos nós Pra o povo sentir depois Que nós dois estamos aqui E os versos das nossas vozes Irão sair por aí Solto nas presas dos ventos Do chapadão do apudi Quem vai demonstrar Que eu ia com muita força Se a minha E o povo não esperava Que vilando a voz de vinha Mas a vontade de Deus É maior do que a minha Ilumine a minha rinha Com sua cruz de arribalta Que eu sou da camada alta Você vem na nuvem alta E se cantando desse jeito Valdir não vai fazer falta Entre as luzes de ribalta Uma chance apareceu Um companheiro ganhou Mas um parceiro perdeu Que o decreto do destino Pode mais do que o meu Valdir não apareceu Você entrou na missão Você vem do Pernambuco Valdir foi pra o Maranhão E agora é você e eu Que o povo queira ou não Procurando no filão E pedras na minha pateia Dando volta na toada Dando ciclo na ideia Pra não me satisfazer O desejo da plateia Sua ideia e minha ideia Já se uniram no torneio Vou lutar pra fazer bom E você não vai fazer feio Que é pra depois nosso público Nem pensar que ele não veio É cantiga e não torneio E nós vamos cumprir um trato O estado é Rio Grande E a podia é o retrato A força é dos dois artistas E a sede é do sindicato É desse jeito o contrato Do poeta cantador Rio Grande é o estábulo Hoje eu sou o seu setor E o som da viola Preso na voz do trabalhador Vamos usar todo vapor e ganhando velocidade Para encurtar a distância e alcançar a igualdade Que é pra o povo não sentir nem tristeza e nem saudade Pra tá continuidade Sei que você se esforça Eu vou fazer o possível E tudo que o juízo possa Que a cantoria é da gente E a vitória vai ser nossa Entre raiz e buglossa e a radícula e o centeio Vou fazer todo o possível Pra não fazer papel feio Para o povo não sentir saudade De quem não veio Você não tratou Mas veio E já está me acompanhando Cantando mais do que eu O público todo gostando O Valde tratou E não veio Mas você saiu ganhando Um esforço formidando Você vai Eu também vou Você dizendo quem é E eu boatando Quem sou Para o povo não sentir Desgosto de quem chegou Hoje aqui vai ter um show Conforme o povo traduz Eu quero servir de Pedro E você vai ser um Jesus Eu já puxei sua carga Você tombou minha cruz Cantando a gente Produz e com muito desembaraço Dizendo que ferro é ferro Prato é prata e aça é aço Eu passo onça por gato E gato por lebre eu não passo Aqui não vai ter palhaço Cantando ao som desses pinhos Minhas mãos já se furaram Nas pontas dos seus espinhos E os solados dos seus pés Já conhecem meus caminhos Eu limbo e dos pergaminhos Que o companheiro faz Conheço seu teoremba E números profissionais Na matéria da cantiga Hoje seremos iguais Há muitos anos atrás Que essa dupla não se feza Na sombra da minha igreja Sua alma vive e reza E eu conheço muito bem E sua carga o quanto pesa A sua corda reteza E toca seu realejo O seu cavalo galopa O seu corpo tem molejo O rato tem que conhecer E o purão que encontra queijo Vamos fazer o desejo Do público que nos inspira Você cantando Eu também E cada um que admira Que a verdade nunca pode Perder pontos pra mentira Obrigado Pois é, minha gente A gente queria agradecer A presença de todos vocês As presenças, melhor dizendo E dizer que é uma satisfação A gente vinha aqui cantar Pra vocês Por um motivo já explicado A comissão coordenadora Da cantoria O cantador que viria comigo Valditelles Não pôde vir por motivo superior Mas Pra nossa graça Pra nossa felicidade Ivanildo hoje Tava sem cantoria E Tá me dando mais uma vez O prazer de cantar comigo Nós já fizemos trabalhos Anteriormente Muitos anos de estrada Por aí afora E Pedir desculpa a vocês Eu não vou Porque vocês estão vendo Que saíram Na troca dos cantadores Está muito bem representado Né, Chico Barreto? Tá certo? A comissão da cantoria Está pedindo Pra gente cantar aqui um pouco Uma hora à vontade E depois Receber os pedidos Dos senhores Analisar e cantar Tá bom? Eu se possível Eu Não gosto de cantar Ninguém Falando do defeito do outro Eu acho que nós não vamos ter Nunca uma sociedade Sem fumante Sem cachaceiro Sem prostituta Sem bandido Sem ladrão Então esse lado de cantar O defeito do outro Eu não gosto Tá certo? Até porque Aqui é uma plateia Muito poetizada Que eu já conheço Longas datas E Ivanildo também Cadê o poetinho? Foi embora Com aquele violão Vai durar pouco Demais O meu nome dele Do poetinho Que tava aí? Heitor Heitor? Heitor E aí E aí E aí Amém. Amém. Feliz é o peregrino que pega os paus do andor Em cima dele uma imagem, ao lado dela uma flor Colida pelas mãos nobres do jardineiro do amor Feliz é o cantador que tem a alma envolvida Nos panos e da inspiração e da cama desconhecida Que quando nasce é chorando e cantando ele leva a vida Feliz quem coloca a vida entre as mãos da paciência Onde os olhos de Deus choram às vezes só por clemência Das mãos dos brutos que ferem a honra da inocência Feliz quem tem a ciência gravada em sua lembrança Que alcança todos os polos que existem na vizinhança Que a onda prática não vai e até a Iuri é que alcança Feliz quem tem nas lembranças mágoas de velhas feridas Que botam o pranto por cima das frondes E murchicidas das árvores que tombam mortam nas esperanças perdidas Feliz quem vai às jazidas em busca de ouro em pó Muitas vezes se arriscando sofrendo de fazer dó Mas resgata com os chilenos da mina em Calpiapó É feliz quem vive só sem mágoa no coração Que muitas vezes se obriga na sua imaginação Protocolar a entrada no teto da solidão Feliz quem tem vocação de jogar e dar um show Chega o tricampeonato e nome de gênio Levou e completa setenta anos como Pelé completou Muito feliz quem passou o tempo da meninice Passou pela mocidade no amor por ter meguice Agora aceita na trama dos trapalhões da velhice Feliz quem tem quem atice e a chama que estava acesa E o claro da labareda invadindo a redondeza Que uma fogueira apagada é um sinal de tristeza Feliz quem faz a defesa do jeito que Cristo faz Quem enfrentou sua luta há muitos anos atrás Quebrou as armas da guerra e plantou muitos grãos da paz Música Feliz quem sai dos pombais em busca da imensidão Às vezes encontra uma águia, um condom e um falcão Que a pomba foge da águia, mas os caçadores não Feliz é o bom cristão que segue os caminhos seus Música Do ventre pulou no berço dando um exemplo os ateus Nasceu chorando pra o mundo e vive chamando por Deus Feliz quem tem em mim Deus e tocando em seu aposento São três datas importante Primeira do nascimento, segunda do batizado e terceira do casamento Feliz é no aposento mesmo o pobre tabarelo Que olha o céu agradece a Deus por detrás do véu Que fez do seu lar um reino e de cada filho um troféu Feliz quem é tabarelo e não tem medo do cascalho Se alimenta do suor e do fermento do trabalho Recebe raios da lua e bebe das gotas Feliz quem faz teu trabalho nas normas da sua escola Quem nasceu poeta e canta para não pedir esmola E sustenta os filhos e a vida nos gemidos da viola Feliz quem é criançola que brinca em cima da terra Não conhece a inflação e aquecimento e nem guerra Acerta sem conhecer e peca sem saber que é Feliz quem nasce na terra olhando para o poente No pináculo da montanha avista um céu diferente Enxerga a chuva primeiro quando chega no nascente Feliz quem é consciente limitando o seu pecado Para o ponto da virtude também é determinado E entra no jantado injusto mesmo sem ser convidado Feliz o sentenciado por ordem da providência Que soa no seu trabalho sofrendo com paciência Não negue isso e a virtude nem deturpa a consciência Feliz o sem opulência mas que seu fardo carrega Chama um pobre de amigo e um mendigo de colega Pobreza não é doença que toda pessoa pega Feliz o padre que prega novo e velho testamento Que faz da bíblia uma bússola na hora do sofrimento Coloca Deus sobre a alma e bota um céu no pensamento Feliz que em qualquer momento tem Deus e Nossa Senhora Por vigia e do espírito da residência onde mora E a matéria é só a casca que a morte é quem joga fora Feliz aquele que mora junto da sua mulher Que passa a velhice toda sem reclamar do mistério Nasceu porque Deus lhe quis e morre quando Deus quiser Feliz quem não tem a fé e não foge dos litigantes Paciência e humildade são mais sementes de antes E José virou vice-rei sem matar seus semelhantes Bonito Bonito, então aqui tem pra gente registrar aqui o pessoal da organização Associação dos Amantes da Poesia Do Apodi é claro As pessoas dizem o Eldo Eldo deve ser Zeca Vieira Ivanildo e Dudasson E ainda os colaboradores Supermercado Queiroz De Cleto Marinho Apolônio Germano Cabral Vereador Alto Rodrigues Sofredor, coitado Geraldo Reinaldo Bereta Diesel Joca Libânio Neto de Nezin Raimundo Vital Lulu de Adalto Dedé de Alice Valdir Moraes Esquinão da Carne Negão da Paraíba Marcelo Magno Então esses são os colaboradores Nosso agradecimento Agradecer também a Solon do Arroz Não está aqui não, mas ele colaborou Queria pedir permissão para registrar aqui O meu conterrâneo Luiz Veras Lá da minha cidade de Itabira Que hoje sou pernambucano também Colega Zé Vieira, Alcântara Maia e Telé Sobre que estão aqui nos prestigiando Mas todos vocês são dignos de nosso registro Na França tem muitas greves Sem mais de uma cidade Lá o pessoal reclama Pois da própria altura é idade Que é aposentadoria É uma desigualdade que eu estou analisando Lá o governo mudou Aqui ninguém está mudando O que é com 65 Mas ninguém está reclamando O virando o seu comando De uma lei muito praticada Condena a mulher e a doutra Para ser apedrejada E uma agora teve sorte Que vai ser só enforcada Bin Laden Bin Laden na força armada Mata no Afeganistão É aí que eu lhe pergunto Será que ele tem razão Matar em nome de Deus Como se ganha o perdão Meu amigo, dê uma... Houve agora a doação Houve agora a doação De outros prêmios principais Outro euro ou outro não Europeu ganha o prêmio Nobel da Paz E o inglês recebe o prêmio Nas orlas medicinais Pelé que setenta faz Está dando uma escola Foi criança de favela Não precisou cheirar cola Botou o porte de homem rico Jogando bola No Equador também rola Uma crise muito feia Houve golpe contra golpe Lá e a explosão passeia E quase o pessoal destrona O senhor Rafael Correia Faixa de Gaza perreia Israel constantemente Só vivem em pé de guerra E eu pergunto atualmente Onde Cristo foi nascido Como é que se mata a gente? Lá no Atacama quente E a felicidade bate Na mina de São José Sem haver nenhum combate Onde os 33 chilenos Conseguiram seu resgate França vive num empate Não caça de procurar Um avião no Atlântico Quando despencou no ar Não acharam a caixa preta E nem tem ninguém pra provar No pleito parlamentar E os estates têm seu plano Obama com a mulher Nos solos americanos Querem ver os democratas Vencendo os republicanos Lula vem há tantos anos Mostrando que é mais gentil E agora com os escândalos Que vem da casa civil Como é que Dilma Rousseff Se apresenta pra o Brasil A Grécia virou covil E temo que o prédio desabe Tiririca teve votos Que ninguém diz onde cabe Que ele ganhou Eu já sei Mas se assumir Ninguém sabe Mais congexo Hoje cabe Pesquisa no exterior Se envergonhou De ser negro Mandou mudar sua cor Morreu por causa da química E cadeia a prova de amor Venezuela Venezuela O setor E que a indecisão perdura Hugo Chávez se prepara Pra outra eleição futura E o que era uma república Transformou-se em ditadura O norte não tem fatura Os rios estão secando Uma seca no nordeste Ninguém fica reclamando Mas só por estar no norte Tem muita gente chorando Fidel Castro está voltando Fidel Castro está voltando Na vaga de Raul Roa Porque sabe que os cubanos Adoram sua pessoa E para quem é vaidoso O poder é coisa boa Serra parece que voa Quando fala de moral Mas suas propostas vagas Mostram guia eleitoral Sem discurso contingente De união nacional Em Pernambuco Afinal Tudo no turno Primeiro Marcial perdeu A vaga Para Armando Monteiro Foi esse Em cinquenta anos O seu fracasso Primeiro Eu mesmo votei nele Foi mesmo que ia jogar O voto no mar Agradecimentos especiales Ao pessoal de Caraúbas Pau dos Pé Itaú Mossoró Apanha Peixe Boa Vista Veja Ivanil do nosso público O público gosta de ouvir cantar Quando faltar as imagens que eu desenho Vou buscar nos castelos das sereias Nas profundezas do mar Hoje aqui se me faltar nenhuma rosa na guirlanda Eu vou buscar as tulipas nos ruínos da Holanda Nas pétalas que o vento envia e nas raízes que Deus manda Quando falta propaganda para crescer meu esquema Eu vou buscar na toada do papo da siriema Deus nivela a melodia e eu termino meu poema Um coca, um tangapema, uma planta, uma semente Quando falta que enfeite no nosso meio ambiente Eu vou buscar nas clareiras da Amazônia da gente Na hora que o meu repente não agradará ninguém Faltando as coisas da terra eu vou buscar no além E se perto de Deus faltar vou ver se lá no céu tem Um cavalo como o trem e como lá em Troia havia Quando falta um heitor e eu busco a biografia De Aquiles, Paris e Helena da velha mitologia Quando falta poesia nas nossas lendas antigas Quando falta o metrô levando as almas amigas Eu vou viajar por dentro dos carreiros das formias Quando faltarem cantigas daquelas épocas passadas Eu vou atrás de Zé Duda e de seus velhos camaradas Portilho, Paranaguá e Fabião das Queimadas Quando faltarem as moradas para o pedreiro herói Um castelo de São Paulo, uma casa de ranói Eu vou pra casa de barro que o João de Barro constrói Quando faltar um playboy com mais roupas surreais Eu vou atrás de Elvis Presley que hoje muita fama faz De Baby Pig, Natalha e Michael Jackson e outros mais Se faltar nos vendavais a brisa que ele escove Quando o poeta mentir sobre a chuva que se move Aí eu vou perguntar ao carão quando é que chove Quando falta quem me prove que político se repete Vou ver Fernando Ferrari que não está na internet E o Brizola, o Micael, o Suinho e o Ildo me neguete Quando faltar o disquete do melhor computador E a letra da música pura feita em razão do amor Eu vou atrás do canário ou então de um beija-flor Quando faltar escritor eu vou procurar racine Quando faltar escultura eu vou atrás de Celine Faltando músico de classe eu vou procurar Paganini Quando falar o cabelo ir para minha peça estranha Quando faltar o que pegue aí eu vou pra montanha Pendurar minha saudade nos tecidos da aranha Quando faltar artimanha que me indique o caminho Eu vou atrás de um governo Barbosa Lima, sobrinho E faltando as obras eu procuro os barros da Leiradinho Quando faltar o caminho de um bom pugilista enfim Sem edre e jofre na linha o meu bosque chega ao fim Aí peça um burro brabo que açoite um coiça em mim Quando faltar curumim e com as suas diabruras Vou ver rever a infância e as mocidades tão puras Que a juventude é espelho das aparições futuras Quando faltar as verduras do verde que ainda nos resta No túmulo de Chico Mendes eu vou fazer uma festa E entregar meu peito a bala pra defender a floresta Quando me faltar a festa Eu parto o pau da viola e mando fazer minha cruz Faltando quem faça juízo aos remédios naturais Eu vou procurar as ervas chamadas medicinais Que a babosa tem mais cura que as drogas das capitais Preces espirituais se faltarem meu mistério Eu boto a mão com os olhos feito Chico Xavier E vou conversar com Deus no lugar que ele estiver Quando falta a chancelã e que pregue a libertação Vou atrás de Carlos Prestes com Carlos Marques na mão O cavaleiro da esperança só foi ele e outro não Faltando a legislação do direito que me ampara Eu não vou pegar na arma que sei que Deus não declara Vou pras serras da Bolívia do jeito de Che Guevara Quando faltar a ceara eu vou procurar na veia De Jorge Amado escrevendo os seus capitães de areia Que o porto vive assombrado com fantasmas de sereia Quando falta a minha ceia de noite antes das dez Se me faltar o camelo eu vou furar os meus pés Em busca de Canaã do jeito que fez Moisés Se hoje não tem coronéis e neste mundo cidadino Não precisa eu ir atrás de Luiz Padre Virgulino Que o Lampião do passado não é como o do destino Quando forró nordestino perder sua animação Que falta a compositor nas latadas do sertão Eu vou comprar a sanfona que foi do rei do baião Quando faltar a canção para quem é veterano Vou atrás de gordurinha o compositor baiano Vou procurar Altemar e Valdir que soriano Quando faltar o piano na tecla da melodia Que ninguém quiser ouvir um baião de cantoria Eu vou é imitar Mousa com a quinta sinfonia Quando a minha vacaria mongiu com necessidade Vou atrás de chique-chique de palma e croa de frade Que isso Deus botou de graça na minha propriedade E esse evento é bom lembrar que é uma organização Dos nossos amigos Zoeldo, Heldo, Zeca Vieira, Ivanildo, Dudu Som e Solão do Arroz Não é isso? Eu sempre fui desse jeito O mago que só um grafite Homem de poucas palavras Pra pobreza ou pra elite Não posso mudar agora Que Deus no céu não permite Eu não pertenço à elite Porque eu nasci no eito Vou morrer sendo matuto Matuto lutando por meu direito Foi Deus quem me fez assim E eu não vou mudar meu jeito Fui chamado por despeito de Nero e de Faraó Porque eu canto um baião Sustentando o assunto só Pra não ficar dando voltas Pra não ficar dando voltas como cobra de cipó Eu não sou filho Nem sova nem de correr de pantera O futuro é o meu sonho E o passado a minha espera E o presente é uma prova Que eu ainda estou como ela Eu não me julgo Anamigo E ela é a cópia Fiel dos recibos Que eu brigo Eu não sou filho de rico E mesmo assim sou conformado O meu astro tem luz própria Pra me levar meu recado Não sei imitar os outros Quem me imita Obrigado Eu não sou falsificado Eu não sou falsificado No potencial imenso A minha sinceridade É meu chapéu E meu lenço Canto do jeito que falo E falo do jeito que penso Eu não sei andar suspenso Nem sei propagar mistério Respeito lá onde eu moro Meus filhos e a mulher E meu grito de liberdade Eu dou aonde quiser Tem cantador que não quer Levá-lo a seu ambiente Porque não pode gritar E nem tape a sua gente Que eu não vou deixar macaco Fazer festa em minha frente De cantador de repente Eu gosto de ser parceiro Só não quero outro mandante Na porta do meu terreiro Que outro galo não belisca Galinha do meu puleiro Eu conheço um violeiro Que não quer ser o meu pá Por não poder se exibir E acenar nem boatar Comigo o buraco é perto Mas é difícil acertar Eu não vou me comparar Com um concorrente meu Que me enfrentou, fraquejou Me imitou, mas não cresceu Porque burro que eu amanço Quem sabe as mães sou eu Quem tem o talento meu Pois essa aí não se dobra Me leva pra qualquer parte Que eu sou pau pra toda obra Que onça não foge de onça Sem cobra não corre de cobra Eu não gosto de fofoca Nem sei desonrar um trono Não vou invejar os outros Nem perder noite de sono Que meu esporão eu mando E a minha crista tem dom Tem gente que perde o sono Pensando em minha figura Que é fácil dar no menino Com meio metro de altura Difícil é dar no gigante Com cem quilos de gordura Eu sei honrar a cultura E respeitar a tradição Eu sei que a cor do tejo Não é de cama leão Trocar largato por lebre Muitos trocam, mas eu não Tem quem bata no anamo Dizendo que tem coragem Mas eu com 65 Tem outros que nunca agem Que 5 é de aprendizado E 60 é de malandragem Eu não deturo pra imagem Que eu detesto o carnaval Eu sei que a cor do açúcar Tem a mesma cor do sal Mas o produto da cana Tem um gosto especial Para mim tudo é igual Depois que eu me aprofundo Seja Valdi ou Iporto Seja você ou Raimundo Que eu vou morrer respeitado Respeitando todo mundo Eu não chamo vagabundo Aquele que canta ruim Nem em Deus os mais famosos Porque meu jeito é assim Que eu não vou pisar nos outros Pra ninguém pisar em mim Tem novo que chama ruim E gente como João Severo Lindo pedra azul de lima E pinto um cantador sincero Uns cantam bem quando podem E eu canto bem quando quero Toda vida eu considero Um leigo ou um poliglota Não vou jogar os famosos No lamaçal da derrota Tem gente que gosta disso Mas eu não sou idiota Comigo não tem barbota Ninguém vai me distrair Nem da piscina a plateia Pra meu verso não ouvir Que o botão da taramela Difícil a porta se abrir Não vou me diminuir Nem elevar o meu preço Não vou invadir a casa Sem ser o meu endereço Que o cachorro que me morde Só no latido eu conheço Eu sei garantir o preço E ganhar sem fazer zoada Sem degrito e nem carita Nem esmerar na toada Ou canta bem do meu tanto Ou morre sem cantar nada Não me inveja o camarada Que batalha pra vencer Que nos festivais da vida Eu também sei concorrer Que eu não vou botar as mãos Num troféu sem merecer Não tô querendo ofender E nem aconde Nem condessa Eu estou só evitando Que coisa igual aconteça Não quero é que a carapuça Caia na sua cabeça Você não se aborreça Eu não lhe citei no show Apenas comparação Como você retratou Você mostrou o que é E eu tô dizendo que sou Você vai por onde eu vou Só se vale da bandeja Do baião quando é bonito E do da rima quando verseja Que eu não vou tomar em gol Antes de beber cerveja Pode entrar na minha igreja E confessar o seu rebanho Não vá levar o meu pão Iludido com tamanho Reparta a sua metade Que a minha eu vou ver se ganho Quando eu canto Não estranho O rival que se aproxima Coloco a base mais sólida E boto o muro mais rima Com muitos metros de altura Pra outro pular por cima Você não se desanima Porque sabe cantar bem Eu vou seguir meu caminho Sem invejar mais ninguém E que o navio da poesia Eu sei pilotar também Procuro cantar pra quem E algo que é bom dá valor Seja em qualquer lugar E em qualquer canto que for Que cantoria de feira Fica pra embolador Eu nunca fui professor Quero apenas ser artista Quando Deus permite Eu canto em qualquer ponto de vista E tem uns palhaços Que pensam que eu não sou repentista Se eu quiser antagonista Pra gastar as energias Pego Lisboa ou Raimundo Rogério Sebastião Dias Não vou chamar Ribamar Pra fazer dez cantorias Existem muitas porfias Mas nenhuma desconforta Que eu conheço veneno Pra botar na minha horta E que é pra quebrar A tesoura da formiga Quando corta Se eu quiser uma comporta Para um canal do perigo Vou procurar Edmilson E Raulino quer um castigo Não vou chamar Luzimar Pra fazer dupla comigo Se eu quiser um inimigo Pra ficar me insultando Eu vou atrás de você Pra ficar lhe atanasando Porque de nordeste a fora Tem muito doido cantando Se eu quiser cantar ganhando Com sacrifício e empenho Levo Jonas onde voa A crise aonde venho Se eu gostasse de garapa Morava perto de engenho Toda vida eu me mantenho Com meu trabalho fiel Preservando meu direito Demonstrando meu papel Que eu não boto meu pé perto De boca de cascavel Se eu quiser bom Menestrevo De Iomedes Mariano Luciano Leonel O João Paraibano Poeta não é malandro E cantador Não é cigano Sempre fui um ser humano Que bota o nome na ata De crescer ninguém domina De vencer ninguém me empata E quando é pra bater nos outros Eu também uso a chibata Eu vou atrás de um pirata Para mim na embarcação Que eu não vou pegar pistola Podendo escutar canhão Mesmo o povo não é besta Pra comer tudo que dão Pela minha profissão Sempre soube me velar Eu não gosto de gabola Nem de me pabular Se eu acertar a mordida E do pé que abo o canhão Mas meu tempo vai passar Isso daí eu estou vendo Só que enquanto ele não passa Vou cantando e combatendo O que eu quero é sair por cima Que por baixo eu não pretendo Eu não sei cantar dizendo Uma nem outra besteira Que eu sei as manhas do burro Dentro ou fora da cocheira E um coice meu quando acerta Nego visita a poeira Suba a serra mantequeira Nado no Jequitinhonha Vou atrás da Groelândia Ando em Fernando Noronha Que pela porta dos fundos Só passa quem tem vergonha Minha batalha é medonha Desde o tempo de menino Eu sou do jeito do gato Pulo porque sou filino Mas o pulo do segredo da gota Eu não ensino Tao te disse Quem tem vergonha Por favor, filho querido, me escute, pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade tornar-se homem também Tenho umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida, é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suor que o seu rosto derrama Queira espinhos no começo Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera, para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Eu me casei com quem quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é o meu passado Mesmo na maioridade quero estar sempre contigo Ensinando bons caminhos, lhe livrando do perigo Estando perto ou distante, não lhe deixe um só instante Porque de agora em diante, além de paz, sou amigo Corra mundos, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei e conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude E quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui Morrendo e cansado Eu faço a bússola que guia marujos e viajantes Sem fabricar as estantes, sem ir na carpintaria Quadros para galeria, fabrico numa matina Eu boto o som na buzina, pra ele não fica feio Faço pastilhas de freio e tudo eu sei, ninguém me ensina Amém Foi na escola da vida que eu de tudo aprendi E foi assim que eu consegui deixar minha página lida Graxa sem ser derritida, pastilha grossa ou bronzina E etanol com gasolina, se eu misturar é possível Fazer carro combustível e tudo eu sem ninguém me siga Não sou nenhum esculapio, mas se estando numa ilha Sei fabricar armadilha que prende qualquer larápio Sei encadernar cardápio pra botar numa cantina Também fez a debo turbina, canal com porta e a cruz Botão de osso pra blusa e tudo eu sei ninguém me siga Não precisei de lição, de música não tive escola Mas pra desenhar viola pus um compasso na mão A regra do violão, a minha mão lhe domina E o botão da concertina nos acordes principais De instrumentos musicais, tudo eu sei ninguém me siga Pneu pra cabriolet Ferradura pra cabriolet Ferradura pra cabriolet Ferradura pra cabriolet Gaiola pra prender galo Pilão pra moe café Chuteira pra qualquer pé E no ramo da medicina Sei fazer a lana fina Bisturi pra cirurgia É até pra anestesia e tudo eu sei ninguém me siga Não precisei de escolta dentro da ecologia Porque de tudo eu sabia Sem precisar de revolta O lixo que a fábrica solta depois que o dia termina E a fuligem da usina é um produto nocivo De lixo radiativo Tudo eu sei ninguém me siga Linha para carretel e faço cordão pra ponteira E o pião de goiadeira eu faço a cópia fiel Grude pra colar papel E grosso igual a cartolina E a brilhante turmalina Pedra para lapidar Vender e negociar E tudo eu sei ninguém me siga Professor não me convida no momento que precisa Pra fazer uma pesquisa que eu tive a lição da vida Eu vou atrás da jazida Pedra grande ou pequenina Diamante esmeraldina Essa é que é mais valorosa Que de pedra preciosa Tudo eu sei ninguém me siga Eu sei preparar retrato que cabe em qualquer mudura Clichê pra xilogravura tem meu artesanato Também sei dar ultimato Também sei dar ultimato que acaba carnificina Para fole e concertina Sei fabricar os botões Pra suas execuções E tudo eu sei ninguém me siga Foguedo de papangu Eu aprendi muito cedo Prendi cordão com o dedo Fiz muito no pajéu Das carvalhadas do Exu E vaquejado em Teresina Caruaru e Campina Forró dentro do Agreste Dos foguedos do Nordeste Tudo eu sei ninguém me siga Leilão pra plantar repolho Peça para o vestuário E para o mobiliário Todos os móveis que eu escolho Colírio que bota em olho Para acalmar a retina E para a praia nordestina Faço barraca Estão de sutiã Pra peito grande Tudo eu sei ninguém me siga Sem na escola primeira Geografia que eu li Chapada do Apodi A Serra da Mantiqueira Foi no pico da bandeira Ou no pico da neblina Chapada de Amantina Com gruta e despenhadeiros Dos relevos brasileiros Tudo eu sei ninguém me siga Passa eu conheço chapim Que prendem qualquer etapa Dentadura que era chapa Não passa perto de mim O palhaço é chapulim Que engana qualquer menina Distante de Teresina Chapada em Piauí E a melhor é de Apodi Tudo eu sei ninguém me siga Mesmo sendo um camponês Que ninguém se incomode Mas todo tipo de bode Eu descrevo de uma vez Até do cavalo inglês Ou qualquer raça argentina Pelo quarto e pela clina Perto de mim Ninguém passa Que de cavalo de raça Tudo eu sei ninguém me siga Já passei no chapadão E de Guimarães, Mato Grosso Já ouvi chapão colosso Na época da eleição Chamam chapa meu irmão E quando a gira é genuína Chapada é pitucilina Onde qualquer um embarca E em chapa de qualquer marca Tudo eu sei ninguém me siga Aprendi na natureza E peço que o povo respeite Tipo de vaca de leite Eu conheço com certeza Até a girolandesa E também vaca turina Guzera da ponta fina E nelore do casco escuro Gado de raça O pé duro Tudo eu sei ninguém me siga Vamos falar de Platão E que não era do futuro Um pouquinho de epicuro De Aristóteles e Estrabão Plínio, Tales e Zelão Que isso a gente domina São Tomás teve a doutrina Que Apolônio queria Que cena em filosofia Tudo eu sei ninguém me siga Do testamento primeiro Eu já falei para o povo Mas vou descrever o novo Que ele é mais prazenteiro De José o carpinteiro Que morou na Palestina Maria, mulher divina Loura dos olhos azuis Pendeu pro lado de Jesus O estudo eu sei ninguém me siga Já falei de Shoenai Antes que o povo resbung Lixau, Chimau, Tissetung Desde Beijing a Catai E no nome de Xangai E outra cidade da China A muralha da colina Já passei diversas vezes Lá no país dos chineses Tudo eu sei ninguém me siga A nossa história é pequena Pra se dizer numa hora Mas aprendi em outra hora E eu sei que ninguém condena Que Benelau por Helena Também entrou em ruína Os falsos de Medalina E Cleópera que nem deu conta De mulher que passou ponta Tudo eu sei ninguém me siga Não tenho raiva nenhuma Pra falar sobre o estrago Que o Roma fez em Cartago De Aníbal Barca Izuma Ou na intenção de Cuma Chamada de Sibilina Se é de cobra é viperina Da lua é NFL e bata Do medo é intimorata E tudo eu sei ninguém me siga Futebol é quem me traz Nas minhas tardes de sol E dos times de futebol Meu esporte tem cartaz Agora estou no Goiás Já joguei no Teresina Fui do treze de Campina Onde joguei de goleiro E do futebol brasileiro Tudo eu sei ninguém me siga O campo foi meu ofício De ração fiz qualquer coisa Sendo queijo de raposa Ou de malvô malvarício Tirava do precipício Tirava do precipício A erva tão pequenina Cansação A maifilina O malvarício E o bredo Berdo é quem eu peguei cedo E tudo eu sei ninguém me siga Como repentista sonha E em tudo quanto descreve Eu vou só falar de leve O quanto a droga é medonha Eu nunca fumei maconha A xixi não me domina Eu detesto cocaína Que atrai o inocente De droga E entorpecente Tudo eu sei ninguém me siga Do Brasil Veio a borduna Atada e a paliçada De Dom João VI A chegada Com seu povo Sem fortuna Império Regência Una Depois a regência Trina O povo é quem determina O final da coisa Pública E a chegada Da república Tudo eu sei ninguém me siga Melhor assim Melhor assim No lençol da cama dela Bem cheio de morte O futuro não garante Muito tempo Para as mortais Um século é coisa demais Mas meio século é bastante O aniversariante Cheio de felicidade Disse ao povo da cidade E a família do seu lar Sou feliz por completar Cinquenta anos de idade Eu lembro que fui neném E passei pela minha missa E do tempo da meninice Que eu nunca disse a ninguém Mas na metade dos cem Me chegou mais liberdade Aí eu tive vontade E parei pra comemorar Estou feliz por completar Cinquenta anos de idade Vi passagem de estação E com a verdadeira quimera de outono E primavera de inverno e de verão E vi a minha ilusão Me tornasse realidade Chegar a atualidade E o passado se afastar Sou feliz por completar Cinquenta anos de idade Meu primeiro aniversário Quase ninguém mais comenta Agora chegou sessenta Que eu retratei nesse horário Metade de um centenário Muita paz, muita bondade Só estou pela metade Não sei se lá vou chegar Sou feliz por completar Cinquenta anos de idade Ainda come, mastigo Ainda bebe, converso Habido nesse universo Que é meu verdadeiro abrigo E passar o tempo antigo Chegar a modernidade Só falta posteridade Não sei se vou alcançar Estou feliz por completar Cinquenta anos de idade De glória e de sofrimento Enfrentei muitos castigos Vou pedir aos meus amigos Que me ouvem no momento Quando chega o momento De partir pra eternidade Me levem por caridade Na cova e vão sepultar Estou feliz por completar Cinquenta anos de idade Cinquenta anos de idade O menino não saltita Pertinho dos veteranos Chegar aos cinquenta anos É unidade bonita A velhice me visita A doença me invade Sinta a vida da saudade Doidinha pra me matar Estou feliz por completar Cinquenta anos de idade A vida é um conteúdo Que aproveitei muito bem E sem aprender com ninguém Igualguei o meu próprio estudo Do nada eu parti pra tudo Gozei minha mocidade Aprendi na faculdade Da vida pra me formar Estou feliz por completar Cinquenta anos de idade Agradeço a natureza Ter conseguido essa sorte Só não sei é se a morte Vai me chegar de surpresa Chorar é sentir tristeza Solto é gozar a liberdade Justo é falar a verdade Viver é renunciar Sou feliz por completar Cinquenta anos de idade Eu queria estar dizendo isso Mas eu tava com mais dez em cima Fazer o que? Viver é Básquez Música Frustro studio Viver é oi 油 з Eu botei na sequência para... Certo? Você está mesmo na sequência. Cantador de viola é um tesouro, como bem Odilon, Nunes de Sá. Josué, o Silvino, Pirauá, Vila Nova também, um pinto e louro. O Silvino foi o rifle de ouro, Virgulino tornou-se Lampião. Frade Santo virou Frei Damião, Casa Nova fez fama de atrevido. E cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador que nasceu na fazendola, que sofreu e viveu igual a mim. Tem razão de pisar no seu capim, tem razão de gostar da sua escola. Atuado, o repente, a viola, a viola gemendo em minha mão. O repente consola o coração, atuado, controla o meu gemido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Zé Maria brilhou no contestado, chega em vara. Lutou junto aos barbudos, conselheiro, foi dono de canudos. E zumbi também foi sacrificado. O Sioux virou, sendo sentado, virou touro sentado. Venceu o curso de seu grande batalhão. Mas o curso só foi Napoleão e ninguém pode negar seu apelido. E cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador de viola é o primeiro que decanta nas ruas. Serenata, o que pensa, o que sonha, o que retrata a imagem do povo brasileiro. A galinha ciscando no terreiro, ou o pinto que brinca no oitão. Subi preso nos pés de um gavião, pra depois de ser morto ser comido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador de viola tem seu brilho, Zé Filó sempre ou roto para etama. Joaquim Vitorino fez a fama, mas Dini foi maior sendo seu filho. Lorival foi o rei de trocadilho, Zé de Lima era grande no Mourão. Eliseu era o ícone da canção, pode haver outro igual, mas eu duvido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Eu me orgulho por ser também do pó da cidade, de um povo muito franco. Só porque eu nasci em ouro branco, alguém pensa que eu sou de Caicó. Mas eu gosto também de Mossoró, onde um padre brigou com Lampião. E onde um diabo brigou com Riachão. Nesse taco de chão eu fui nascido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador que varou a madrugada, o galdenço José Queiroz Moreno. Sendo o Jonas Horácio, o Zé Pequeno, todos eles lá da época passada. O Otacílio na voz e na toada, sendo o clássico foi Dima e seu irmão. E o som dos poemas e de cancão ainda estão ressoando em meu ouvido. E cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. No lugar onde foi Manoel Bandeira decantando as coisas o ser humano. E no lugar da cidade de Romano ou Inácio da velha catingueira. Que batia o pandeiro pela feira entoando a bonade e a canção. E balançando o pandeiro em sua mão pelo nome da raça absorvido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador tal e qual Manoel Bandeira, Milaneiro, Manoel, Noé e Dalvino. A família famosa de Hugo Lino e os maiores, Fueta e do Teixeira. O Inácio da velha catingueira que pra o povo deixou recordação. Da Bahia até o Maranhão, todos eles gravados em meu sentido. E cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Eu sou o ídolo do povo brasileiro, porque tenho a viola em meus segredos. Porque prendo a viola entre os meus dedos e decanto também no mundo inteiro. Me orgulho em ser filho de vaqueiro, vendo o pai se escanchar numa lasão. Com a rédea enrolada em sua mão e numa roupa de solo andar vestido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Quem falou sobre a pedra da gavoa ou a seca cruel do Ceará? Ou a serra lá de Jabita, Cagarã, Luz com o frio e a garoa? Quem matou um político, João Pessoa, foi um Dantas também chamado João. As ideias de mama é o beck mama e ninguém pôde chamá-lo de bandido. E cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador de viola ainda é o poeta, o artista de encomenda. Que decanta os segredos da fazenda, a torceira do coco catolé. Como o louro que veio de São José, decantando o amor, a traição. E pinta o velho, o rei da profissão, se nasceu outro igual, ele eu duvido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador da maneira de João Preto, João Isidro e também José Pereira, José Gustavo e até Manel Nogueira, que hoje estão afastados do coreto. Que deixaram os escritos no colheto e os versos gravados na canção. Só não leva a viola no caixão para achar o Messias prometido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Cantador de viola tem cartaz que ele canta na casa da Coab. Ele canta no canto que lhe cabe, ele canta até nos festivais. O lugar que o pretólio roja mais, onde é que levantam construção? O lugar que produz mais agudão, quem duvida de mim faça um pedido. Cantador de viola é conhecido como artista do povo do Sardão. Obrigado. O lugar que produz mais, onde é que ele canta na casa da Coab. O lugar que produz mais, onde é que ele canta, a sua palavra é conhecida. Na dobra do seu lençol e tem olhos de brilhantina Tem a fibra da matina que escapa da luz do sol Essência de girassol que não tem peso e nem cor O corpo daquela flor tem um cheirinho de canela E no lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Para desenhar meu bem, Deus usou régua e esquadro E eu mandei multar num quadro sua figura também Eu nunca disse a ninguém, mas possui tanto valor Deus abençoe o pintor que lhe desenhou na tela E o lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Lá na nossa residência tem perfume que embalsama No lençol da sua cama já depois da sua ausência O seu corpo exala a essência, seu beijo mostra calor Seu abraço tem sabor de guisado na panela E no lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Eu identifico o cheiro do corpo dessa mulher É no lugar que ela estiver, é na cozinha ou no terreiro No colchão, no travesseiro, seja no lugar que for Nos fios do cobertor e na toalha da flanela O lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Seu corpo é tão diferente, tão perfumado e sadio De dia é muito mais frio e de noite é muito mais quente Se a moça salvasse gente, eu pedia ao criador Que ela me fizesse um favor de até ser salvo por ela O lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor O seu cheiro é diferente de uma loça omega e pura Só me encontra quem procura guardada na nossa mente Até o quarto da gente tem noites que molda cor E o seu lábio tem licor onde o meu lábio se mela E o lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Sei que quando ela desperta três horas da madrugada A moça tem hora marcada e abraço tem hora certa Vou levar essa coberta pra mostrar a um curador Ao enfermeiro, ao doutor e pra curar a minha sequela Que o lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Essa mulher é pra mim todo tesouro da vida A minha deusa querida e rainha do meu jardim A flor do meu querubim e quem amassa essa flor Eu mato seja quem for embora morra na cela No lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Parece deusa romana deitada em meu travesseiro Mas o seu corpo tem cheiro de dalha e de genciana Milhoque, caldo de cana, suco de uva e licor Um pirão de corredor e galinha de cabe dela E o lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Minha coxa de viludo tem cheiro dessa mulher Sua roupa e seu mistério desenham meu conteúdo Eu com ela tenho tudo, só falta ser genitor De um filho da minha cor e que se pareça com ela No lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor Ela é minha princesa e é dona da minha trama É doida na minha cama e senhora na minha mesa Sua ausência e a tristeza da tardinha ao sol se pôr Seu beijo me fere sem dor Seus olhos brilham sem vela e o olhar cheiro da cama dela Tem cheiro do nosso amor Ela é minha tentação, o meu Deus em mim Minha dama, quando estamos numa cama eu esqueço a ilusão Tem hora que o coração esquenta em nosso calor E dispara como um motor que chega arranca a costela O lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor De desejo me extenua De desejo me extenua, mas eu não posso perdê-la Que de noite é minha estrela e brilha mais do que a lua Uma imagem igual a sua não se vê em refletor Vídeo de televisor, nem em trama de novela E no lençol da cama dela tem cheiro do nosso amor